Bem, vamos começar com a nossa curiosidade de hoje? Vamos! A gente vai conhecer a história do homem que ficou com a pele azul após fazer um tratamento de doença de pele no rosto. Minha nossa, ficou com a pele azul, virou um avatar! Que estranho! Não é? Mas, aonde que aconteceu isso? Por que que esse rapaz ficou assim? Juliana Ferraz, conta pra gente, olha só. O programa da tarde vai te contar sobre a história do homem que ficou azul por misturar compostos de prata para realizar um tratamento para o rosto. Humanos são capazes de mudar a cor da própria pele? Um caso nos Estados Unidos se tornou popular há alguns anos exatamente por isso. O norte-americano Paul Carrison ficou mundialmente famoso por causa de sua pele azul escura. A história foi tão surpreendente que ele chegou até a participar do programa de TV The Oprah Winfrey Show, em 2008, um dos mais renomados dos Estados Unidos. O vídeo no YouTube com a entrevista já ultrapassou 5 milhões de visualizações. Mas por que ele ficou azul? A história do papai Smurf, como Carrison ficou conhecido, teve início em 1994. Certo dia, ele se deparou com um anúncio numa revista de um gerador de prata coloidal. Uma substância que pode se acumular no organismo, envenenando a pessoa e alterando a tonalidade da pele permanentemente. Na época, ele ouviu que o líquido era útil para tratar envenenamento com substâncias do petróleo. Para tentar ajudar um amigo que trabalhava em uma oficina mecânica, o norte-americano decidiu experimentá-lo. Os dois prepararam um copo de 300 ml com a prata coloidal e tomaram o líquido por alguns dias seguidos. Após o terceiro dia do experimento, o refluxo gastroesofágico que Carrison tinha havia desaparecido. Com um aparente bom resultado, o norte-americano resolveu ir além. Ele começou a passar a prata coloidal em ferimentos na pele. Começou por arranhões de gato, até que usou a substância em um caso intenso de dermatite, inflamação na pele. A sua pele então começou gradualmente a ficar azul. Durante dois, três meses, as pessoas nem perceberam a diferença. A mudança de cor só foi notada quando um amigo foi visitá-lo e surpreendeu-se com seu rosto. Carrison havia passado de um homem de pele clara, sardento e cabelo loiro avermelhado, para uma pessoa de pele azul. A explicação científica veio em 2008. A prata, em contato com a água, impede que as bactérias produzam energia. E o mesmo acontece com as células do corpo humano. O que aconteceu com Paul Carrison foi exatamente a mesma coisa que ocorre quando a prata é colocada em uma chapa fotográfica. Exposta ao sol, ela mudará de cor, assim explicou Mehmet Oz, cirurgião cardiotorássico e professor da Universidade de Colômbia, na época do talk show da apresentadora Oprah. Essa condição é chamada de argíria, uma doença rara na qual a pessoa fica com a pele azul ou cinza, devido ao acúmulo de sais de prata no organismo. Geralmente é observada em áreas do corpo expostas ao sol, mas pode estar presente nos olhos e nos órgãos internos também. Seu tratamento consiste na suspensão de medicamentos que contenham prata em sua composição, além de terapia laser e cremes com hidroquinona, uma substância comum usada no clareamento de manchas. Entretanto, não há uma cura para a argíria. Em 2012, Carrison havia perdido a casa e estava morando em um abrigo para sem teto. Além disso, lutou contra o câncer de próstata, problemas cardíacos e terminou com a sua noiva e ainda ficou desempregado. Resolveu mudar-se de Madeira, na Califórnia, para sua cidade natal em Belgan, em Washington. Em setembro de 2013, com 62 anos, Paul Carrison faleceu em consequência de um ataque cardíaco em um hospital de Washington. Bem, ele sofreu um ataque cardíaco no hospital, mas não teve ligação nenhuma com a cor da pele, né? Com a cor da pele, mas que coisa, né? Acho que ele foi também meio curioso aí, aí provando depois do experimento, né? Logo depois que se curou, que ficou bom, continuou provando, foi aí que aconteceu realmente a mudança da cor de pele dele. Que curioso, né? Realmente o papai smurf. Essa reportagem está disponível no nosso canal no YouTube, lá no Programa da Tarde, o Meio Norte. Aproveita, se inscreve e ativa as notificações. Fazia aqui uma ressalva, inclusive, viu Suiane e a toda a equipe aqui do Programa da Tarde. A gente tem nosso canal oficial da emissora, que é o Meio Norte Mais. E os cinco vídeos mais assistidos desse mês, lá do Meio Norte Mais, são do Programa da Tarde. Obrigado pela tua audiência e pelo teu carinho. É audiência na TV, é audiência no digital, é todo mundo ligar aqui no Programa da Tarde. Bem...